Eita, Genivaldo! Explodiu alguma coisa aqui, bicho! Olá, pessoal! Tudo bem, eu sou o Brissão no vídeo de hoje. Estou aqui com mais uma vez de volta no GTA San Andreas pra gente continuar com a nossa série. Eu matei um bala ali porque eu estou muito violenta hoje. E vamos, então, ver aqui mais uma missão. Ó, ó o avião. Cadê? Cadê o avião? Ah, mano, olha ali! Eita, que elegância! Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma missão com o Angelouk, que é muito da hora. E também eu instalei mais um mod na série, galera, que é um mod que vai deixar o tráfego, assim, do jogo mais realista. Tanto do ar e da terra, né? Os carros, ó, lá vem outro avião, ó. Vai deixar, então, aí o campo aéreo, né? É assim que fala, não sei. Mais realista, você vai ver frequentemente. Quando eu estava vindo pra cá, eu vi dois helicópteros, um jatinho e esse avião gigante que passou, esse outro aí. Aviões aqui, né, sobrevoando a cidade. Tu vai ver isso com mais frequência, de uma forma organizada, óbvio, né? E vai deixar o jogo mais realista. Os carros, vai ficar com aquele negócio Shakira que era antes. Vai ajustar, vai deixar eles com a frequência melhor, mais regular. N coisas, tá? Eu até anotei aqui umas coisinhas, porque sabe como é que é, né? Eu não decorei tudo, cara, porque minha memória é um lixo. Então, ele vai deixar aqui o tráfego, o aeroporto mais real, né? Mais vivo. Não real, assim, que tem vários aviões, pessoas andando lá, mas o tráfego, entende? Vai deixar também aqui, ó. Tu tem como configurar várias coisas aqui nele. Tu pode também configurar. Ah, eu quero tal parte da cidade, vai aparecer tal veículo e por aí vai. Ele deixa mais realista em questão, assim, dos caminhões também. E N coisas dá pra tu resolver, entre aspas, problemas aí do jogo. Deixando mais realista, mais elegante e mais bonito, né? Deu um toque muito especial. Tem uma galera se explodindo aqui do lado. Esse lance dos aviões, cara. Eu gostei muito. Só pelo lance dos aviões, pra mim, já vale a pena. Vamos, então, aqui iniciar uma missão com o Ogiloke. Isso aí, esse mod, vocês vão lotar melhor, acho eu, durante a série, né? Porque fica complicado de eu mostrar pra vocês tudo nesse vídeo. Mas vamos lá, cara. Vamos fazer uma missão com o Ogiloke. Vai esse jeito. E aí, cara. O que é, Lowe? Technician ain't dangsta. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get her. Okay. So what's the plan? Well, I'mma slide back over to Grove Street and get those sounds bombastic fantastic. Alright. So what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, you know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos? That's what I'm talking about. I told you, brother. I'm the chronicle of our struggles. The voice of the family is like Moses. Only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? My God. If you're a girl, you don't have a problem. We have to get there at 6am. It's obvious that we're not going to get there. Another plane. It's very good, man. It's very elegant. So it's obvious that I'm not going to get there at the time, right? And the game gives us a suggestion of us to cut our hair or cut our hair. This is opcional. You do it. You do it. And here, there's even some lojas. This is a loja here, right? That we didn't have yet. But, from what I remember, there's not a lot of clothes. It's different, right? We're going to get there. We're not going to do it. We're not going to do it, right? We're not going to do it. It's 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 going to do it. We're going to do it. Hey, CJ. Where are you, G? Hey, Lo? This party is jumping. We have a gang of crazy assholes in the house. You coming over, homie? Uh, I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic is broken. Ah, okay. I'm going to come over right now, then. The CG is very elegant, everyone. Nobody wants to hear. The OG Locke is singing. But it won't be time anymore. I'll have to go and save the game. It's the way. Let's go, guys. Let's start with the OG Locke, homie. That's the classic, right? Save the game to spend the time. Yeah, yeah, yeah. It's my OG Locke in the house, baby. And I'm going to jump it down for all my real gangsta, nigga. All my gangsta, nigga. Speaking about gangsta. Like my man, CJ, right there. See that corner, nigga. I want all. I thought the motherfucking mic was broke. Hey, hey. What's up, homie? What's up, Rod? Yeah, all the homies in the back, man. Away from this wack music. Man, I feel it. Come on. It's low, it's low, no, 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 no. I'm the man in the place. Punch you in the face. A gun in my way. It's low, baby. Damn, man. This lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell shit. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Let's stall him out, nigga. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse's about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. Shit, I'll go round up some homies. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. celui OnlyVans havecessor. This is a zombie mess up. Oh, c'est the best thing on my heart. What the world do you think he hits my heart? A boge pit ass. Why are you kidding me? What's the best thing? Oh, take care of him. Oh, my God. Let's go up again. From there, baby Dip. Oh, my God. The rest from the behind a spoiler. I'm going to go out again. From there, baby stop. Ok, pegam alguns carros e bloqueam a rua. O resto de vocês vão ficar feitos. Sai cara, troquei. Ai, filha da mãe. Ai, os caras estão avançando, ET. Agiliza. Aqui. Morreu. Falta mais caras ali. Oh, um tá. Atira aí, véi. Vocês estão fazendo vários nadas. Oh, animal. O cara aqui atirando, os caras não fazem nada, mano. E é isso. Oxi. Ai. Meu Deus do céu, eu vou morrer. Oh, minha vida, cara. Alguém me ajuda. Ai. Foge, 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 foge. Vou ficar distante. Ai. Olha isso, minha vida, cara. Eu vou morrer, mano. Eu dei muito vacilo, na moral, viu? Tá muito distante. Vai, mano. Aqui. Aqui. Já foi. Essa parte. Essa parte. Essa missão específica do GTA San Andreas me lembrou de uma coisa, cara. Pronto. Agora vem carreta furacão aqui atrás de mim. Ai. Ai. Deixa eu pegar aqui uma arminha. Essa missão aqui do GTA San Andreas me lembra muito aquela parte do GTA V. Porque no GTA V, quem tá dominando tudo é os balas. Não a Grove, não a Grove Street, né? E vai sair um vídeo no canal. Ai, meu Deus. Que eu vou falar sobre isso, tá? Então aguardem. Vai sair aí no canal, cara. Fiquem ligados. Que eu levo muito em consideração. Vou morrer. Vou morrer. Ai, 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 ai. Mãinha, mãinha, mãinha. Ai. Eita, bexiga. Pera aí. Os balas tá fugindo. Ó, anda. Ó o outro fugindo ali, velho. Vocês viram? Eu, hein? Então, eu vou levar muito em consideração essa missão aqui, cara. Então, morre. Fiquem ligados aí no canal. Ai, meu Deus do céu. Eu pensei que eu ia morrer, cara. Calma. Porque eu tô com muita pouca vida, né? Só que os caras tem a mira muito ruim. Eu fiz um desespero todo sem necessidade, né? Beleza. O Gilouk ainda tá cantando, cara. Ele tá nem aí. Porque o show não pode parar, né? Porque uma música dessa... E engraçado é que os caras tudo estão indo embora. Não é isso? Tão me deixando sozinha. Mas não é lasqueira. O suíte foi embora. Ninguém sabe onde ele tá. É muita des... Ó o outro. Não! Como é que eu vou matar essa bexiga agora, hein? Ah, meu Deus do céu. Ó, não tá? Por que esses caras tá indo embora? Eu nunca vi isso. Acho que é o Google morro. Conhece ideia, mano. Será que ele vai... Não passa um carro também? Só porque eu quero um carro. Ele tá indo embora, velho. Vai falar da missão. Será? Eu preciso da casa da polícia e não vai dar certo não, cara. Eu preciso de um carro. Meu Deus do céu. Só porque eu preciso de um carro não tá passando nenhum. Ah, não. Pera aí. O cara tá indo embora, mano. Primeira vez que acontece isso na missão. Eu acho que algum modo que tá causando isso, cara. Provavelmente. Vai, carrinho. O carro não acelera. Alguém me ajuda. O cara tá indo embora. Ah, não. Ele tá rodeando aqui, ó. Acho que é programação de um jogo que eu tô trazendo aqui de volta. Olha aí aqui. Para aí, animal. Para aí. Ô, Xuxi. Que doideira do caramba, velho. Eu, hein. Ó, e uma coisa diferente. Você só vê esses bugs no meu canal, cara. E olha o canal do YouTube, porque, né? Eu tenho que... Como é que os... Ah, p***. Vocês já repararam que o Switch pegou o beco mesmo, né? Ai, cara. Que saudade desses bugs. Então, concluímos, cara. Uma das melhores missões também aqui do GTA. Meu Deus. Esse... Tá Shakira. Tá doidão mesmo ali. Uma missão muito massa, né? A tentativa aí dos balas dominarem o território aqui. Território principal, né? Querendo ou não. Aqui do CJ e tal. Da gang do CJ. E... Isso me lembra muito GTA V, como eu falei, né? Porque o GTA sempre domina aqui uns balas. Será que não foi nenhuma tentativa dessa? Quem sabe? A gente tem uma missão agora pra fazer com o Angelouk. Tá passando aqui os helicópteros doidão. Só que eu vou salvar o jogo aqui pra recuperar minha vida, né, cara? Olha a minha vida. Baixíssima. Foi por um triste que eu fiz essa missão, cara. Já tá na hora de eu fazer a missão da ambulância, né? Eu tô ligada. Só que eu tô esperando a gente sair daqui, cara. Liberar mais as outras partes da cidade. Vamos salvar aqui. E aí, Roda! Just let me lower. Roda! Yeah, CJ. E aí, CJ. Tell me why I didn't finish high school. Because you've been dealing drugs, Bess. It's the age of 10. No, that ain't it. Because you haven't put hands on that teacher for wearing baller colors. No, that ain't it either. It's because I'm too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh, yeah. A genius. Oh, oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps, huh? A man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, mania. The army. Let's go. Yeah. Go hit the way. Go hit the way. Oh, come on, man. Blaster. You think you can roll this van without killing this boat? Hey, Ryder, we'll be going. Ocean Docks. How did we get this van? It wasn't outside when I came through. My homie, LB, he's like a clockwork ninja. Real dependable. Unlike some of you motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother. And now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your homies. Yeah, I guess. I lost my mom. Yeah, cara. O Ryder sempre zoando com a gente, né? E o CJ, coitado, sempre... Não, mano. Eu mudei. Eu mudei. Eu perdi minha mãe. Coitado. Eu tenho pena do CJ aqui no início da série, né? Coitado. Enfim. Vamos lá, cara. Vamos chegar ali, então. A gente vai invadir um depósito do exército, porque a gang tá toda quebrada, né? A gente precisa de armas pra tentar aí fazer tretas de gangues. Então a gente precisa de armas elegantes. Deixa eu chegar aqui e roubar a cara. Ô, ô, jogo. Meu Deus, hoje tá tudo bugando, hein? Eu vou pular a cutscene, hein? Se parar de funcionar, a gente vê. Eita! Deu a Shakira mesmo. Não é? Não acontece nada. Normal, gente, Valdo. Acontece isso em melhores famílias. Vamos pular aqui, então. A gente vai ter que abrir o portão. E a gente vai pular aqui, ó. E vai só que já tem um guarda ali. Tipo um cara até em cima do muro dizendo... Eu vou pular, hein, guarda? Tô vendo vários nadas. Vamos matar ele na pistolinha silenciada. Mas já vim os caras, né? Óbvio. Vamos derrubar. Abrir. De nada, cara. Beleza. Então vamos eliminar a galera aqui. Com cuidado. Até porque a gente... Tem que... Observar a nossa vida aqui. Tá, cara. Eu vou abrir, mano. Relaxa. Vai aparecer o muro de cara. Quer ver? Ó. O que eu disse? O que foi que eu disse? Tem mascara aqui. Eu lembro, cara. E isso ficou aqui. Beleza. Então a gente vai precisar aí... Colocar as caixas com a empilhadeira, né? Essa missão... Ela... Beleza, cara. Ela tem uma coisa interessante... Entre aspas, né? Que a gente... Tá, jogo. Pode deixar que eu seja parado aí, aqui, cara. Que a gente tem que ter cuidado com os guardas. Senão eles matam o Rider, cara. O Rider é muito ruim de mira. Os caras também é, mas... Vocês entenderam, né? A gente tem que ficar prestando atenção aqui. E o tempo também, né? Não é bom ficar manzanzando, não. Vamos abaixar aqui, rapidão. E já cuidar aqui. Porque a gente sai... Quando eu ouvir tiros... Quando eu ouvir tiros... Eu vou sair... E matar os guardas. Porque se depender do Rider... Coitada. Pegou a caixa? Peguei, não. Deixa eu me afastar. Vai, cara. Desce. Deixa eu descer o máximo aqui. Eu já pego. Beleza. Ó, já tô ouvindo o tiro. Eu vou descer... Pra matar o guarda. Ó, lá vem os caras aqui, ó. Vou descer e matar o guarda. Porque senão o Rider morre... Facinho, cara. Beleza. Agora vem só um cara. Depois vem mais, né? De uma vez, assim... O Rider não dá conta, não, mano. Beleza. Foi a segunda. A gente tem que colocar mais quatro, hein? Meu Deus, ia falar três. O Priscila não sabe... Não faz isso, não, véi. Sim. Obrigado, cara. Ganhei um bônus ali. Obrigado, jogo. Beleza. Beleza. Eu já tô ouvindo o tiro. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos, o Rider precisa de ajuda. Vamos, vamos. Ó, ele tá perdendo muita vida, tá vendo? Ele não sabe dar conta sozinho, não, cara. Rider é burrão. Beleza. Tem mais gente aqui? Tem não. Por hora, não, né? Tem que descer pra proteger ele, cara. Senão dá errado. Falha a missão. Ou então ser muito ninja, né? Ser muito rápido aqui e não perder muito tempo. Eu prefiro descer e matar ele, que eu faço com calma. É uma opção minha, né? Vamos aqui. Descer aqui. Ó, já tem mais cara lá de novo. Eu peguei essa não, né? Peguei. Vamos voltar aqui, ó. Descer e já matar ele. Pois é, cara. Tem muitos soldados no meu período. Tem mais cara aqui, não tem? Tem não. Vamos, Ina. Vamos pegar outro aqui. Só falta mais três. O Rider tá com a vida bem cheia ali. Se eu tivesse deixado ele matar os carinhas... Oxe. Não dá certo não, galera. Vai, mano. Vai, CJ. Rápido. Desce. Mata. O Rider não consegue. Sozinho. Beleza. Vamos pegar mais caixas que tá ali, ó. Que eu acho essas daqui mais fáceis. De pegar. Tem outros locais também aqui, né? Que dá pra gente pegar. É, mano. Vamos pegar essa daqui. Direitinha. Ó. Tranquilidade. Vamos descer aqui. E matar os caras. Por quê, né? Ajudar nosso amigo. Beleza. Só falta essa caixa e outra. É uma missão meio que rápida. Tudo demora muito fazendo, não. E vamos indo, cara. Com certeza, se eu não tivesse matado os caras, o Rider tava com a vida lá embaixo. Eu vou tentar fazer essa última em primeira pessoa, beleza? Vamos ver se... Como é que vai ser, cara? Deve ser horrível. Ó, lá vem outro cara ali. Deixa eu já matar ele. Vamos fazer em primeira pessoa. Vamos ver, ó. Vai dar esse problema aí com as texturas, né? Que vocês estão ligados que dá. É uma adaptação. Beleza. Não tem mais ninguém, não. Vamos pegar aqui o carro. Olha que... Nossa, cara. Vai ser uma experiência interessante. Vai, vamos lá. Vamos tentar. Vamos voltar aqui. Vamos indo. Será que encaixou aqui a caixa? Espero que sim. Encaixou, cara. Aê, sucesso. Também não tem muita coisa pra manobrar aqui, né? É bem mais tranquilo, cara. Ó, já tem máscaras. Vamos encaixar essa daqui que vai dar tempo. E já foi. Beleza. É, cara. Entra no furgão. Beleza. Ninja, hein? ET Ninja. Vamos embora, cara. O Ryder aí, então, vai fazer nosso trabalho. Ele vai tentar eliminar os caras aí com... Acho que eu achei, né? Ó, isso aqui eu vou falar pra vocês o porquê que tá acontecendo isso, tá? Esse lance da sombra aqui. Mano, esses idiomas não se deram. O que tá acontecendo lá? Esses part-time soldados têm uma chave na sua costura. Né? Rhymes, cara. Ei, nós estamos realmente caros. Tocca uns crates. É, mano, vai, Ryder. Joga aí, cara. Enquanto isso, eu vou explicando pra vocês. Galera, esse lance aí, pra quem acompanha a série desde o início, viu que não tava assim. Depois que o meu Windows 10 atualizou, ficou desse jeito. Aí você vai pensar, ah, Príncipe, não tem nada a ver, mano. Cara, o problema é que esse mod, a gente já faz gambiarra. E não é aqui, porque Príncipe, eu não presta atenção no mapa. A gente já faz gambiarra pra esse mod funcionar direito no Windows 10 e 8 e 8.1. Então, né? Eu acho que foi por isso, cara. Porque não é compatível. Eu acho que eu vou ter que voltar à versão do Windows. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui, beleza? Eu não tenho certeza que é isso. Mas eu observei que foi depois disso. Cortei todo o diálogo, cara. É, mano, desculpa. Eu cortei todo o diálogo, né? Fiquei falando aqui. Desculpa, cara. Essa coisa foi chata. Chata. Mano, essa coisa foi chata. Mano, você diz que você está desculpado para os homens, mas o que você faz é complicar. Beleza, cara. Ganho de respeito. Tem o arminho aqui. Tem que comprar, hein, mano? Na moral. Tem que ter respeito. Então, beleza. A gente ganhou mais respeito aí na gangue. E também dá para pegar a arma e substituir. Ah, vai substituir, né? A arma. Mas eu vou substituir, cara. Eu estou com pouca dela. Vai que vai me servir, né? Então é isso, galera. O que está acontecendo isso, ó? As missões que a gente fez hoje, a maioria foi à noite. Então, vocês nem observaram isso, né? Mas durante o dia está assim. Esse modo também tem duas versões, entre aspas. Não versões, mas coisinhas que tu pode adicionar nele. Que é com sombra, assim. A mais e sem. Vai ficar sem. Sem não, mais. Deu para entender, né? Um extensor. E eu vou tentar colocar a sem. Para ver se é isso. Talvez resolva. Olha a treta da polícia. Esse cara brigando. Enfim, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como sempre, não esquece aí de deixar aquela avaliação. Deixar aquele like. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série e gostando. E amanhã vai sair um vídeo muito especial sobre o GTA Sandris. Já saiu. Vou deixar aí agora para vocês assistirem. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. E tchau. Até o próximo vídeo, ó. E poste aqui, né? Tchau.